Se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fudida, meu lance, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fudida, meu lance, minha segunda opção Se for embora Eu te dei amor, foi só teu, meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só teu, meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão Abandonou o nosso ninho e foi se aventurar